Pasco, ó. Então Deus se�ol, ó. Aleluia Jesus. Aleluia Jesus. Deixa eu estatou o rindo pra você. Se passei a palavra que você encherou a dia. Hoje me encerei o céu. A saudade foi. É Jesus, aleluia! Foi fechada. E quando ele sangrava, o cidadão passou Era o sacerdote e fingiu que não ouviu Estava com Deus, tinha mil anos Mas faltava a mão No mesmo lugar, vai passar um daqui Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo meu dia, acima de tudo Mas como assim mesmo, ele conhece o alemão Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha em mente pra sair a dor Com as mãos vazias, ele prosseguiu Ele havia caído pelo chão Continuou Agora eu faço uma coisa pra mim Pegue na mão, pegue na mão, pegue na mão Pegue na mão, pegue na mão Jesus, quem trouxe a gente, quem trouxe a gente Vá, escuta Agora eu faço uma coisa pra mim E aí Galera Alimenta Vitória Amém. Amém. Amém.